Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso Ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de convencer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de convencer Pode até Pois que não A alegria que me dá E se vai sem eu viver Se amanhã não for nada disso O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Eu acho tão bonito isto Será abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Agora mantém você E se não acontece Isso é Blanda E se não että Obrigado.